Mais uma vez o Museu Nacional do Calçado, localizado no campus 1 da Fevale de Novo Hamburgo, traz uma novidade. Desta vez é a Exposição Brasil, onde são retratadas histórias de movimentos artísticos como o estilo arte-deco e barroco, a cultura indígena, a história dos imigrantes negros trazidos ao Brasil e sobre o design e a arquitetura do nosso país. A coordenadora do Museu, Ida Helena Thon, explica sobre esta nova ideia trazida ao museu. Dona Ida, a senhora pode nos contar um pouco sobre esta nova exposição aqui no Museu, chamada Brasil? Sim, essa exposição chamada Brasil, ela na verdade são peças doadas ao Museu Nacional do Calçado pela Assintecal, que fez cinco edições de um projeto chamado Referências Brasileiras, onde em cada uma dessas edições eles buscavam linkar, juntar duas coisas diferenciadas e em cima disso criar os sapatos. Então nós temos os negros e o movimento barroco, nós temos as cinco regiões brasileiras, nós temos a arte contemporânea e os indígenas, nós temos uma outra que é da arquitetura modernista. Então, até para poder mostrar para os designers, para os jovens, que todas as coisas são passíveis de serem inspiração para o sapato. Cada sapato tem o seu diferencial para trazer um pouco da cultura de cada região do país. Símbolos como a pomba, desenhos indígenas, detalhes de onça e principalmente o colorido de alguns sapatos contam essa história. E de quem são essas obras, esses sapatos que estão aqui expostos hoje? Num primeiro momento elas foram feitas pelo Eduardo Mota e pela Fanny, mas que fizeram, juntaram essas cinco edições, inclusive o Eduardo Mota fez um livro, que é praticamente o único livro da história do calçado brasileiro que nós temos. E depois, como terminou esse projeto, a Sintecal passou a fazer fóruns onde trabalham todos os estilistas de calçado mais renomados do Brasil, como o Lino Vila Ventura, o Ronaldo Fraga e é coordenado pelo Walter Rodrigues. E até quando as pessoas podem comparecer aqui que a exposição vai estar aqui? Essa exposição fica aberta até o dia 2 de maio deste ano.